Olha, esses dois aqui estão muito badalados hoje, estão assim irradiantes, afinal de contas, mas nada como uma vitrine merecida para essa família, para essa empresa que está há tantos anos nesse mercado e que agora conquista um ponto muito importante aqui na região do Alto GT. Eu estou falando da Pro Ambiente, eu estou falando da família Loduca, do André, da Dona Vilma e de quem mais? Quem mais que estaria muito feliz no dia de hoje? Não começa, Leandro, está pegando pesado, eu acho que tudo começou com o meu marido, na verdade. Faz muita falta, mas nós estamos aqui, nós, eu, meus filhos e a gente está continuando o que ele começou. E é muito bom, eu acho que ele deve estar muitíssimo feliz. André, olha só, que privilégio poder trabalhar em família em harmonia, trabalhar perto da sua mãe e você ter um filho que faz os negócios crescerem, brilharem, eu acho que é isso, eu sinto que o empreendimento, quando tem coração batendo, vai longe. Boa noite, André. Boa noite, obrigado, Leandro. É, o Dona Vilma estava falando, na verdade, acho que é um ciclo sempre virtuoso, né? Acho que o meu pai, o seu Antônio, ele sempre deu essa lição para a gente, não fazer as coisas só em função da riqueza ou do ganho, fazer as coisas para fazer o bem, fazer as coisas para se comunicar. E é engraçado, você fala muito hoje a respeito de colaborativismo, né? Você colaborar, de você compartilhar. E meu pai já tinha essa visão há 40 anos atrás. Ele falou, não é para você ver o seu faturamento, é para você saber de você fazer o bem, de você criar a riqueza, gerar a riqueza, não acumular a riqueza. Gerar, ensinar as pessoas, traduzir, transferir conhecimento. Ele sempre falou isso. Eu acho que era um pensamento sempre inovador. Foi inovador quando trabalhava com máquinas e naquele momento falou, olha, se a gente continuar trabalhando com máquinas, nós vamos quebrar. Por isso o nome vem Minimac, né? Porque no Máquinas é escritório. Então, desde essa época, ele sempre falou, olha, vamos sempre olhar as coisas de maneira diferente. E acho que é isso que a gente tem feito. Então, com certeza, ele estaria super feliz. Acho que está conosco, né? Eu acredito nisso. A pessoa acaba estando conosco. Acho que não é uma obrigação, mas é um prazer para a gente perseverar em cima disso, né? Olha, da Minimac, há muitos anos atrás, e agora com essa marca. Vamos colocar a fachada. Olha que linda que está a fachada aqui na Vila Oliveira, né? Que é o novo centro da cidade, né? As pessoas costumam dizer que essa avenida, a Capitão Manuel Rude, onde vocês estão vendo, é o novo centro de Mogi. Com a marca Pro Ambiente. O que é a Pro Ambiente? Conta para quem ainda não conhece, um pouquinho a Dona Vila, um pouquinho o André. O que é a Pro Ambiente? Pro Ambiente, nós trabalhamos com móveis residenciais, também de escritório agora, porque na outra loja a gente só trabalhava com móveis residenciais. Agora, aqui a gente vai trabalhar também com móveis de escritório. Mas são ambientes que a gente vai fazer, né? Não é pura e simplesmente uma sala de escritório, né? É ambientar, né? Ambientar é diferente de colocar um sofá. É uma composição, é isso, André? É isso que vocês se preocupam? É, o Pro Ambiente vem do sítio para o ambiente, né? Então, quando a gente desenvolveu o sinal, a gente pensou assim, bom, qual a marca que a gente podia dizer sobre o ambiente em que as pessoas trabalham? Ambiente hoje é extremamente importante, né? Na produtividade das pessoas, na extensão da casa. Hoje as pessoas não procuram um escritório, uma extensão, tem que ter conforto, tem que se sentir bem. Então, o que a gente notou? A Minimac já é uma empresa vencedora naquilo que ela gosta e sabe fazer, que é mobiliário para escritório. E a gente percebeu a nossa dificuldade de, às vezes, dizer às pessoas que a gente tinha um produto diferente, a gente já trabalhava com um produto diferente. Então, a marca Pro Ambiente, que já existe há algum tempo, vindo para cá, como você falou, nesse novo centro comercial, acho que ela acaba sendo uma vitrine. A gente consegue mais rapidamente mostrar ao consumidor aquilo que a gente faz. E, em especial, aos arquitetos, aos decoradores e ao mesmo cliente, ao público final. É importante você também dar condições aos profissionais da área de arquitetura, de decoração, que você tenha esse material. Então, você tem uma estrutura com mais facilidade de acesso, um ponto mais bem localizado, com estacionamento, com produtos em que os clientes possam olhar. Os clientes do arquiteto, do decorador, são os mesmos que a gente. Mas a gente se fixa muito nisso, em ter a extensão da casa da pessoa no próprio trabalho. Desmistificar um pouco. Casa, trabalho. É uma coisa só hoje, né, Leandro? Até porque os escritórios, hoje em dia, estão menores, né? Então, eu acho que vale a pena você fazer planejado um escritório planejado. Eu acho que vale a pena porque, geralmente, os prédios têm escritórios muito pequenos, né? Então, eu acho que é legal. Aliás, me veio aqui, me corrija se eu estiver errado, porque a mudança do trabalho passa pelo home office também. Tem muita gente trabalhando em casa, precisa ter um ambiente que mescla, que concilia um pouco, né? A casa, o home office, o próprio nome diz, né? Eu acho que vocês vão atender muitos home offices, atendem empresas também e atendem residencial. Muito legal. Para o ambiente, ela consegue deixar as pessoas à vontade. Solucionar problemas, né? Quando você tem um problema, você quer uma solução charmosa também, né? Às vezes, você quer design. Acho que vocês vão conseguir atender um pouco desse nicho. Talvez a nossa maior virtude, seja a gente ter os móveis de linha, que são móveis que são produzidos em quantidade maior, então, o preço realmente é bem acessível, com móveis sob medida. A gente agrega isso, nós estamos fazendo muito turniqui, que é a chave na mão. A gente trabalha hoje, pode trabalhar com divisória, a gente tem persianos, a gente trabalha com ambiente, pisos, forros, ou seja, você consegue oferecer soluções completas para o seu cliente. Hoje, os clientes têm uma atividade diária muito complexa. E a gente acha que é um mercado importante a gente dar todo tipo de solução, caso as pessoas queiram. Não só nós, assumindo essa responsabilidade, como também através de parceiros. Eu acho que é importante assim, se você precisa tocar, mudar, se sentir melhor, venha nos consulte, eu acho que é em torno disso. Você falou de emprego hoje, você tem o colaborativismo, você tem hoje os co-work, que é uma coisa extremamente... Você tem a internet das coisas, os aparelhos conectados, a forma de trabalhar, a mobilidade, o conceito hoje de empresa e de ambiente tem mudado muito. Eu acho que a Minimac tem, de novo, demonstrado, nesse novo salto, essa capacidade de adaptação. Com a ProAmbiente, a gente quer exatamente isso. Muito bom. Olha, eu tenho certeza que para deixar à vontade o arquiteto ou o cliente final, ou ambos, você precisa de equipe. E a gente sabe que aqui na ProAmbiente tem a Nancy. A Nancy é uma pessoa importante na equipe, né, dona Vilma? Ela está meio fujona, ela não está querendo falar hoje aqui, mas a gente, poxa, vem dar um oi aqui. Estamos falando de você, você é uma pessoa importante nessa marca, nessa empresa que é a ProAmbiente e está feliz da vida também, né, Nancy? Vai vender pra caramba agora com essa vitrine maravilhosa, né, Nancy? Se Deus quiser, se Deus quiser. Como é que é para você fazer parte desse novo homem? É maravilhoso fazer parte da equipe, do grupo Minimac, né, a dona Vilma e o André, que eu estou com eles há algum certo tempo, mas tá, espero assim que aqui a gente alcance todos os nossos objetivos. Olha que legal, né? Já foram aumentados, né? As cotas já aumentou, a cota já dobrou no mínimo, né? A cobrança já era grande, agora... Mas eu tenho certeza absoluta que com uma casa nova dessa tem mais gás, né? Quem que não gosta, né, de vir trabalhar num lugar novo desse, bonito, essa vitrine da cidade, né, todo mundo passando, tenho certeza que você já já, por esses dias, vai passar e vai lembrar dessa reportagem, vai entrar e vai vir falar um oi pra Nancy, né, Nancy? Isso, vem assim. Olha, fico feliz de estar aqui registrando esse momento, coquetel badalado, hein? Muitos amigos, muitos clientes, arquitetos. Ai, já coração, hein, André? A gente tá super feliz, né? A gente tinha uma certa preocupação, mas a proximidade com o Natal, a gente sabe dos compromissos que as pessoas têm. Mas o que é legal é ver essa forma heterogênea que a gente tem aqui. Tem amigos, tem pessoas que participam da nossa história, tem profissionais da área. Eu acho que isso é o que é a vida da gente, né? É fazer amigos, é trazer clientes, é fazer com que exista essa integração. Então a gente tá super feliz mesmo de estar podendo compartilhar com vocês esse momento tão importante pra nós. Legal, aí é o programa Cidade Viu mostrando, mais uma vez, mais um passo importante da Pro Ambiente. A gente que já esteve na inauguração da loja há alguns anos atrás, que era lá no Centro Antigo. A gente já vai falar assim de manhã, Centro Antigo, Centro Novo, né? Fico feliz de estar aqui. A palavra é felicidade e prosperidade, Dona Viú. Obrigada, Leandro. Agradeço bastante, agradeço a tua presença, né? E agradeço a minha reportagem. Nancy, recadinho final, Nancy. Nós estamos com todo o projeto da linha corporativa e da linha residencial. Os dois. Os dois. Por que a cota aumentou? Olha aí, a Pro Ambiente. Começando com o pé direito, nesse final de ano, brilhando aqui. É uma vitrine linda. Dá uma olhada, olha as imagens. Parabéns, André. Obrigado. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. You've got to make the people understand That love is not a one-night stand We've got to show the children of the world They've got to hold on tight and not let go You've got to tell the people of the world To open up and show their love And if you love somebody You need somebody to love And if you want somebody Find somebody to love Somebody, somebody Somebody, somebody Somebody, somebody Somebody, somebody Amém. Amém. Olha só, mais um evento, mais um sucesso, Casa Lotada é a Sound Escola de Música mostrando o que sabe fazer de melhor, que é colocar música na vida das pessoas. E os alunos estão demonstrando mais uma vez muito bem, né? Daniel, como é que é realizar mais um evento com Casa Cheia? É uma alegria imensa, né? A gente poder fazer mais um evento aqui na Casa do Renato, Buxicho, completamente reestruturado, com espaço para eventos, shows e tal. E sétimo ano de parceria. Sétimo ano? Todo final de ano é essa festa aqui da escola toda? Isso mesmo. Hoje foram mais de 20 bandas, alunos e professores, tocando classic rock, rock pop, uma infinidade de estilos, de possibilidades. E é isso aí, uma confraternização musical para fechar 2019, que foi maravilhoso, graças a Deus. Música 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 Olha, 2019 dizendo tchau, né? 2020 aí já começando a aparecer no horizonte E as pessoas querem cada vez mais desenvolver habilidades Ou como amadores ou até como profissionais ligadas à música, né? A música é uma coisa mágica que você tem o privilégio, né Daniel? Você e todos os professores de trabalhar na vida das pessoas, né? Isso A Sound, completando agora o sétimo ano A gente consegue ter uma estrutura legal para os professores trabalharem, né? E também uma estrutura boa para os alunos Que querem desenvolver o estudo profissionalmente Ou como músico amador, né? Enfim, a música é sempre bem-vinda E o resultado é esse daqui Essa alegria no palco E a gente é privilegiado por poder trabalhar com música, com certeza Música Meu amor não vai haver tristeza Nada além de ocultar jamais Mas depois as luzes todas acesas Paraíso tá difícil Música Graças a Deus mais um ano E vamos para mais uma temporada Mais uma temporada de Sound aqui Na nossa região toda do Alto Tietê É claro né Com a sede em Mogi Do jeito que a gente fica feliz Do jeito que a gente gosta E hoje a gente vem para mostrar Vários trechos, vários momentos No palco do Bosticho Dos alunos da Sound Parabéns Obrigado pela parceria Você faz parte dessa história É isso aí, Super 2020 Para todos vocês Amém, isso aí Para todo mundo Música 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 Vamos lá também Feliz da vida Que para o Bosticho Por ano Música 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 A gente vai fazendo A gente vai fazendo A gente vai fazendo Entrevista aqui É... Mas é isso que você falou Quer dizer O Bosticho Se abre Para além das noites Tradicionais Normais Da casa Receber eventos Não é? É o Bosticho Eventos Que já nasceu Né? É, então A gente já faz isso daí É... Alguns anos Né? Tipo aniversário Os casamentos Já fizemos uns 3, 4 Aniversário de 30, 40, 50 anos Próprio evento da Sound Aqui todas as vezes por ano Então a gente está abrindo agora Mais profissionalmente Isso, né? Com a página Bosticho de eventos Instagram de eventos É... Uma pessoa responsável Só por isso Para a gente começar A abrir mais as portas Do Bosticho Durante a semana Que de domingo A quinta A gente está fechado Né? Então ontem Esteve eventos aqui De comandarização É... Amanhã tem Hoje tem Horação De amanhã tem outro Então Deixar aberto Para quem quiser É... Procurar a gente Ou a gente poder fazer Sua festa Do jeito que você quiser Olha aí, ó O Xixo Eventos Vem com tudo Começou em 2019 Oficialmente Mas vai voar Em 2020 Com muitos eventos bacanas Aqui na casa Como, por exemplo Este evento Que você está assistindo hoje Da Sound Escola de Música Parabéns, Renato Obrigado, Leandrão Sucesso pra nós Música 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 Música